Bom dia a todos, peço para que fiquem de pé para a execução do governo nacional do Brasil, e no município de Guapimirim. O que é o que é? 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 O que é? O que é o que é? O que é o que é? O que é? O que é 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 o que é o que é? O que é 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 o Bom dia a todos Chamaram os senhores vereadores Alex Rodrigo Gonçalves Alexandre Pedro Nascimento Augusto Márcio Alves Souza Carlos Vicente Vilar Walter Pinto do Santa Silva Josinei Souza Rópez Paulo Pereira da Rocha Paulo Soares de Vila Rosal de Bascunselo Domingos Coloca a votação a ato da última sessão Algum vereador quer fazer-nos a palavra? Aqui eles concordam, permanecem como estão Estando aprovada a ato, informe que a mesma estará disponível no site da Câmara dos Interessados Passa a palavra ao primeiro secretário, o vereador Márcio Pereira da Rocha Que estará fazendo a leitura dos pediões Bom dia a todos Projeto de Lei nº 1769, vereador Cabeludo Institui o Dia Nacional de Concientização sobre as Doenças Clônicas Projeto de Lei nº 1770, vereador Cabeludo Institui o Programa Beba Mais Leite Para fornecimento de leite semanal para as famílias carentes de baixa renda Projeto de Lei nº 1771, vereador Ney Institui o Dia Municipal do Protendor e Cuidador de Animais No município de Guapimirim e da outra desprovidência Projeto de Lei nº 1772, vereador Ney e vereador Márcio Cria órgão responsável pela assistência jurídica A ser prestada aos hipossuficientes que exigem no município de Guapimirim e da outra desprovidência Projeto de Lei nº 1773, vereador Márcio Dispõe sobre a campanha permanente de Guardiões das Erradas Que visa atuar na proteção e preservação das cachoeiras Localizadas no âmbito da cidade de Guapimirim Projeto de Lei nº 1774, vereador Pau Fica denominado de Praça Abriano Lemos de Araújo A Praça da Vila Olímpia Localizada na Avenida Galileu 189, Vila Olímpia, Guapimirim Requerimento 025, vereador Cabeludo Moção de aplauso para a senhora Vanessa de Souza da Silva Assessora Parlamentar Requerimento 026, vereador Cabeludo Moção de aplauso para o senhor Marcos Paulo Casal Barbosa, vereador do município de Caxias Requerimento 027, vereador Rosal Moção de aplauso para o senhor Rodrigo Teixeira de Carvalho Requerimento 028, vereador Marcos Moção de aplauso para o senhor Douglas Ulrich de Oliveira Indicação 0262, vereador Curta Para o Poder Executivo através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer Providência da Reforma do Parquinho no bairro Paraíba Indicação 0263, vereador Curta Para o Poder Executivo através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer Providência da Reforma do Parquinho no quilômetro 11 Indicação 0264, vereador Curta Para o Poder Executivo através da Secretaria Municipal de Alves e Serviço e Curta Providência da Livrisa Urbana do bairro Monte Oliveira Indicação 0265, vereador Magal Para o Poder Executivo através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer Providência da Revitalização do campo de grama sintético no bairro Parada Monteiro, localizado na Praça Águia do Pele Indicação 0266, vereador Magal Para o Poder Executivo através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer Providência da Criação de Omulatórios Psíquicos para cuidar de pessoas Transsexuais no âmbito da Atenção Primária e Saúde no Sistema Único Indicação 0267, vereador Magal Para o Poder Executivo através da Secretaria Municipal de Alves e Serviços e Curta Providência da Construção de um poeira ou canaleta Para escoamento de água no final da Rua Luiz Vicente Indicação 0268, vereador Cabeludo Para o Poder Executivo através da Secretaria Municipal de Alves e Serviços e Curta Providência da Pavimentação Asfalto para a Rua Jacarandá Localizada na Estrada da Coutinho Indicação 0269, vereador Cabeludo Para o Poder Executivo através da Secretaria Municipal de Alves e Serviços e Curta Providência do Serviço e Operação Tapavurá Para a Rua da Alegria Localizado no bairro de Itamariano Indicação 0267, vereador Cabeludo Para o Poder Executivo através da Secretaria Municipal de Alves e Serviços e Curta Providência da Construção de um pira na Estrada do Limonha Indicação 0271, vereador Leal Para o Poder Executivo através da Secretaria Municipal de Esportes e Lazio Providência da Implantação e Modernização de um campo de futebol Localizado no bairro de Jardim Modelo Indicação 0272, vereador Leal Para o Poder Executivo através da Secretaria Municipal de Esportes e Lazio Providência da Construção de uma quadra de skate e esportes radicais No município de Guarguemir O bravo ser vazado na rua em Engenheiro, Paulo César de Oliveira Fonseca, no bairro Cidrolândia. Indicação 176, vereador Pico. Para o Poder Executivo, através da Secretaria Municipal de Jogos e Serviço Público, providencia a roçada e o reparo da iluminação pública na rua do bairro Margaré. Indicação 177, vereador Rosal. Para o Poder Executivo, através da Secretaria Municipal de Jogos e Serviço Público, providencia o conserto da tampa do boeiro localizado na rocha da Cilindro Martins Braga. Indicação 178, vereador Rosal. Para o Poder Executivo, através da Secretaria Municipal de Jogos e Serviço Público, realiza uma campanha para conscientizar os motoristas a pararem na faixa de pedestre. Indicação 179, vereador Rosal. Para o Poder Executivo, através da Secretaria Municipal de Jogos e Serviço Público, providencia o serviço de asfalto na rua Valdir Cassiano e Domínguez. Indicação 178, vereador Ney. Para o Poder Executivo, através da Secretaria Municipal de Jogos e Serviço Público, providencia o serviço de manutenção e repara a enumeração pública ao longo do Estado de Espinhaça. Indicação 178, vereador Ney. Para o Poder Executivo, através da Secretaria Municipal de Saúde, que é um centro especializado ou notológico no município. Indicação 178, vereador Ney. Para o Poder Executivo, providencia a revitalização da praça da entrada de Guapia. Praça da Corro em frente ao posto de gasolina Piranha. Indicação 178, vereador Papo. Para o Poder Executivo, através da Secretaria Municipal de Jogos e Serviço Público, providencia o serviço de patrulhamento na Rua D, Jardim Santamara. Indicação 178, vereador Papo. Para o Poder Executivo, através da Secretaria Municipal de Jogos e Serviço Público, providencia o serviço de patrulhamento na Rua D, Jardim Santamara. Indicação 188, vereador Papo. Para o Poder Executivo, através da Secretaria Municipal de Jogos e Serviço Público, providencia o serviço de melhoria das calçadas na Rua D, Jardim Marquimirica. Indicação 286, vereador Papo. Para o Poder Executivo, através da Secretaria Municipal de Jogos e Serviço Público e Defesa Civil, com aumento do efetivo, potencializa a atuação dos agentes de trânsito em todos os raios. Indicação 287, vereador Papo. Para o Poder Executivo, através da Secretaria Municipal de Saúde, disponibilize ao SAMU o veículo categorizado como SUV ou caminhonete para atendimentos em locais de difícil acesso. Indicação 288, vereador Papo. Para o Poder Executivo, através da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa, expõe as atividades de aulas e colos de bairro do 2º e 3º distrito, além dos bairros mais distantes. Dando continuidade, passam a palavra aos senhores vereadores. Vereador Papo, gostaria de fazer essa palavra. Vereador Lelé, vereador Muto, vereador Rosal, vereador Camiluno, vereador Marto. Bom dia a todos. Com a graça de Deus iniciamos mais uma sessão aqui. E graças a Deus estamos aqui para representar a nossa população. Vou ser muito breve. Quero aqui registrar a presença da minha amiga Luciana Caruso, coordenadora da nossa farmácia, recém-inaugurada hoje. Fiquei muito feliz de participar deste evento. Mais uma obra entregue do governo Marina, onde estaremos, o governo estará entregando a todos os munícipes que houver necessidade de um remédio na porta da sua casa. Eu acho que isso facilitará muito e ajudará muito a população. No demais, só quero agradecer e que Deus nos abençoe e nos dê uma semana de muitas bênçãos. Bom dia, novos edis, todos presentes. Travo minha nota de repúdio contra a preconceituosa e irresponsável fala do ex-presidente Lula ao dizer que o presidente Jair Bolsonaro não gosta de gente, só de policiais. Lula, por mais que você não goste, saiba que a classe policial é tão ser humana quanto qualquer outra e que a vida de todas as pessoas muitas vezes é salva justamente pelos policiais por você citados. Há ofensas a instituições de segurança e uma ofensa também aos familiares desses agentes e à sociedade como um todo, o que torna mais vil tal conduta. Eu, Neida Sexta Básica, como representante do povo, sempre defenderei os policiais e qualquer classe ou qualquer pessoa que seja ofendida ou receba declarações preconceituosas como essa. Fica o meu repúdio. Quero deixar claro que cada pessoa, quem quiser, vote quem quiser e cada um faça a campanha. Só não pode ofender ninguém. Eu, como policial, muitas vezes saía de casa para defender a sociedade e deixava minhas duas filhas pequenas sem saber se eu ia voltar. E eu mereço respeito porque eu sou ser humano e todo policial é ser humano, sim. Agora, voltando ao trabalho legislativo, quero agradecer ao vereador secretário Jean Cardoso por atender mais uma indicação do vereador Neida Sexta Básica, a reforma do Parquinho do Paiol. E quero parabenizar a Secretaria de Saúde e a Prefeita Marina por atender mais uma indicação de minha autoria, que é a reforma da farmácia do João Arruda. Lu, parabéns! E essa reforma vai atender melhor a nossa população. Antigamente era uma janelinha e agora é uma estrutura, forma mais humanizada, para atender melhor a Guapimirim. Então, muito obrigado a todos. Não tendo matéria para expediente, não aguento quem queira fazer uso da palavra do início ao ar do dia. Coloco em votação o projeto de lei 1690 de 2022, de autoria do vereador José Leite Souza Lopes, lei da Sexta Básica, dispõe sobre o programa de conscientização e controle do diabetes na rede pública de ensino da cidade de Guapimirim. Aqui eles concordam, permaneçam como estão. Aprovado a segunda discussão. Coloco em votação o projeto de lei 1714-2022, de autoria do vereador Alexandre Peleiros do Nascimento, Cabo Ludo, institui o programa idoso digital para incluir a população da terceira idade na área digital do município de Guapimirim. Aqui eles concordam, permaneçam como estão. Aprovado a segunda discussão. Coloco em votação o projeto de lei 1715-2022, de autoria do vereador José Leite Souza Lopes, lei da Sexta Básica, dispõe sobre a preservação, cadastecamento, monitoramento e recuperação das nascentes existentes no município de Guapimirim e da outras providências. Aqui eles concordam, permaneçam como estão. Aprovado a segunda discussão. Coloco em votação o projeto de lei 1716-2022, de autoria do vereador José Leite Souza Lopes, lei da Sexta Básica, dispõe sobre a disponibilização de atendimento psicológico e psicossocial ao responsável, a atendente pessoal e ao familiar de pessoa com deficiência no município de Guapimirim e da outras providências. Aqui eles concordam, permaneçam como estão. Aprovado a segunda discussão. Coloco em votação o projeto de lei 1733-2022, de autoria do vereador Alexandre Veteiro de Nascimento, Cabeludo, institui o programa IPTU Social e autoriza o Poder Executivo a conceder a isenção do imposto do predial e territorial urbano para pessoas de baixa renda cadastradas no Cadastro Único do Governo Federal. Aqui eles concordam, permaneçam como estão. Aprovado a segunda discussão. Coloco em votação o projeto de lei 1739, de autoria do vereador Alex Rodrigues Gonçalves, de galera, cria o projeto vestibulando o órgão do município de Guapimirim. Aqui eles concordam, permaneçam como estão. Aprovado a segunda discussão. Coloco em votação o projeto de lei 1722-2022, de autoria do vereador Joselino Souza Lopes, lei da sexta básica, cria o programa Censo de Pessoas com Transtorno do Especto Autista e de Seus Familiares no município de Guapimirim e da outra providência. Aqui eles concordam, permaneçam como estão. Aprovado a primeira discussão. Coloco em votação o projeto de lei 1724-2022, de autoria do vereador Joselino Souza Lopes, lei da sexta básica, dispõe sobre desconto do IPTU por meio da utilização de energia solar. IPTU amarela da luta das providências. Aqui eles concordam, permaneçam como estão. Aprovado a primeira discussão. Coloco em votação o projeto de lei 1725-2022, de autoria do vereador Joselino Souza Lopes, lei da sexta básica, institui no município de Guapimirim e a criação do programa de ação social e solidariedade nas escolas municipais. Aqui eles concordam, permaneçam como estão. Aprovado a primeira discussão. Coloco em votação o projeto de lei 1726-2022, de autoria do vereador Alexandre Medeiros de Nascimento, cabeludo, determina aos bancos obrigações relativas ao atendimento dos usuários das agências bancárias circuladas no território do município de Guapimirim e da luta das providências. Aqui eles concordam, permaneçam como estão. Aprovado a primeira discussão. Coloco em votação o projeto de lei 1727-2022, de autoria do vereador Alexandre Medeiros de Nascimento, cabeludo, obriga as instituições financeiras a conceder acesso prioritário a pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, temporária ou definitiva, inclusive com garantia de lugar privilegiado em filas, cadeira reservada para acomodação e bichéis de caixa de alto atendimento. Aqui eles concordam, permaneçam como estão. Aprovado a primeira discussão. Coloco em votação o projeto de lei 1728-2022, de autoria do vereador Rosal de Vasconcelos Domingos, institui os cuidados a partir de lei 1731-2022, de autoria do vereador José Medeiros de Souza Lopes, rei da Sexta Básica, disciplina o estacionamento temporário e rotativo de veículos em frente às farmácias, drogarias e estabelecimentos similares para outras providências. Aqui eles concordam, permaneçam como estão. Aprovado a primeira discussão. Coloco em votação o projeto de lei 1681-2021, de autoria do vereador Marlon Pereira da Rocha, Marlon do Modelo, dispõe sobre a alteração da lei nº 1285-4 de outubro de 2021, para dispor sobre as reglamentações e autoridades competentes para fins de fiscalização da Ruta de Previdência. Aqui eles concordam, permaneçam como estão. Aprovado a primeira discussão. Nada mais havendo a ser tratado e não havendo mais matéria para o horário do dia, dou por encerrada a sessão. Gostaria de convidar a todos para que assistam a próxima sessão ordinária, que será no dia 10 de maio, às 10 horas. Obrigado a todos. Fiquem com Deus. Obrigado. 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 Obrigado.